Uma grande operação policial está sendo realizada neste momento na cidade de Lagarto e as informações que recebemos de lá é que três pessoas já foram presas. A polícia está combatendo o tráfico, os homicídios e os roubos. Há informação também de que houve confronto, uma cirrada troca de tiros na cidade de Lagarto, entre os bandidos, entre os procurados e a polícia. O resultado deste confronto, até o momento, quatro pessoas vieram a óbito. Foram socorridas, levadas para o hospital da cidade. No entanto, não resistiram e evoluíram a óbito. Repetindo, três presos e quatro pessoas mortas nesta operação na cidade de Lagarto. São aproximadamente 100 homens das polícias civil e militar. E também a participação do GTA, dando suporte aéreo. A qualquer momento, voltaremos com mais informações sobre esta operação na cidade de Lagarto. Informou Douglas Magalhães, do Caranguejo News.